Do povo. Onze horas e vinte, doze horas e vinte e dois minutos, doze e vinte e dois, conforme o doutor Nelson já anunciou, nós vamos falar um pouquinho sobre mobilidade. Um evento que vai acontecer na Fundação Cultural a partir de amanhã, terça e quarta-feira, e que traz um assunto bastante importante, que vai levar inclusive a essa agenda de discussão para os candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu, com relação a esse anseio, é o primeiro fórum de mobilidade urbana de Foz do Iguaçu. Quem está aqui junto com a gente é o professor José Carlos Assunção Beloto, coordenador do Programa de Extensão Ciclovia da UFPR de Curitiba, também Fábio André Santos da Silva, que é o coordenador do evento, a Célia Rosa, da Câmara Técnica de Mobilidade do Codefos, e a Priscila Bevevâncio Montovani, que é engenheira de tráfego do Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu. Vou começar a nossa conversa com o Fábio. Fábio, a discussão desse evento, a importância das pessoas se envolverem, vocês querem traçar um plano de ação exatamente junto com os pré-candidatos, é isso? Bom dia. Bom dia. A intenção é justamente essa, nós apresentarmos o que a cidade já tem, em termos de quais são os avanços que nós conseguimos com relação à mobilidade, né, e trazer uma perspectiva de um olhar externo, né, de alguns palestrantes que vão nos incrementar essa nossa visão e futuramente auxiliar na implementação de novas ações. O que vocês traçam já de prioridades para esse evento, que vocês já têm traçado? O nosso primeiro objetivo com o evento é fortalecer os vínculos com as entidades, né, para que tenhamos todos o mesmo foco, né, tanto o Codefos, quanto o Foz Trans, quanto a comunidade, né, que se saibam, se tenham ciência do que está sendo feito, né, para que a gente consiga levantar as demandas. Então, assim, a princípio, apresentar o que nós temos de mobilidade urbana, esse é o nosso primeiro viés, apresentar o que nós temos de mobilidade urbana, aonde poderemos chegar e quais são as ações possíveis que a gente possa atingir esses objetivos. Visando esses pré-candidatos, é isso? Visando esses pré-candidatos, lógico. Até porque se não houver um compromisso dos candidatos, compromisso público dos candidatos, fica difícil também da gente poder auxiliá-los nessa batalha também, porque o nosso objetivo, acima de tudo, não é apontar defeitos, mas sim construir condições favoráveis para que os projetos se desenvolvam e que eles tenham visibilidade, que sejam lembrados que a população também tenha ciência e consiga participar dessas ações. Professor José Carlos Assuzão Beloto, que é do Programa de Exceção da Ciclo Vivo FPR de Curitiba, o que o senhor traz de proposta para esse evento aqui, numa análise, o que dá para dizer sobre Foz do Iguaçu? Bom, eu acho bastante importante esse tipo de evento, onde a gente procure envolver o poder, público, a sociedade civil organizada, a população em geral, principalmente para que as pessoas passem a observar o importante que a mobilidade urbana tem na qualidade de vida de todos. Então, hoje em dia, as pessoas perdem muito do seu tempo diário se deslocando. E se ela conseguir fazer isso com mais qualidade, vai ser bom para todos. Um meio de transporte não pode ser bom só para o seu usuário. Por exemplo, uma pessoa tem um carro que polui demais. O carro até pode levar essa pessoa para o destino que ela quer, só que ela está fazendo um mal para a sociedade na questão da poluição. Então, a mobilidade urbana tem que ser bom para a pessoa que está precisando daquele deslocamento, mas também para a sociedade como um todo. Então, eu acho que esse tipo de evento é muito importante para que você envolva realmente a sociedade civil, o poder público, como o Fábio falou, de uma forma proativa. Não só a sociedade civil ser a pedra, mas a sociedade civil ajudar a limpar a vidraça, manter a vidraça bonita, transparente, boa para todos. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de evento, onde que leva a importância dessa discussão para a sociedade e procura integrar as várias entidades responsáveis para essa questão na cidade. A Célia Rosa, que é do Codefos, a Câmara Técnica do Codefos, o que o Codefos já trabalhou em cima dessa questão da mobilidade? Célia, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, para alguns que já almoçou, enfim. A Câmara Técnica, na verdade, ela existe a Câmara Técnica de Infraestrutura e Logística. Dentro da Câmara Técnica de Infraestrutura e Logística, vai se estar trabalhando a parte de mobilidade urbana. Como eu conversei até com o Fábio, o Codefos tem como base ajudar, participar, para que a gente possa realmente auxiliar no que for preciso, para que a gente possa criar projetos, possa melhorar a mobilidade urbana na nossa cidade, que temos muito a fazer. Mas hoje ela tem a mobilidade urbana inserida dentro da infraestrutura e logística. Antes. Cida, vou perguntar a Priscila, a doutora Priscila, que é do Instituto de Transporte, o Foz Trans de Foz do Iguaçu. Ana Priscila, a gente olha as nossas ruas, as nossas avenidas, e desde lá o seu nascimento, parece-me que se pensou muito no carro e não nas pessoas. Basta a gente cruzar ali a Avenida Paraná com República Argentina, eu vejo ali, e às vezes é mais turistas até, tentando sair de um lado para o outro, e é uma roleta russa aquilo, porque até se arrisca passar ali, de acordo com a idade das pessoas. Então, o que é que pode ser feito a partir de agora, em pleno 2016, para que, digamos, o pedestre, ele seja também incluído, seja uma peça principal nessa questão da mobilidade urbana? Boa tarde, eu concordo que o nosso trânsito ainda é muito voltado para o carro, para o ônibus, e muito pouco ainda para o pedestre e para o ciclista. O que a gente tem de projeto tramitando em execução no Foz Trans, um deles é o SimFoz, que é a modernização do sistema semafórico da cidade inteira, que melhora a prioridade, tanto para o transporte coletivo, como para o pedestre. Então, dentro desse projeto, existe a implantação de vários semáforos para pedestre, que já melhora essa condição da priorização do pedestre em diversos cruzamentos. Outro projeto que a gente vem executando já há algum tempo, durante todo o ano de 2016, foi a implantação de faixas elevadas. A gente tem a prioridade de colocação de faixas elevadas, principalmente em frente a colégios. Então, a gente está nesse processo de implantação de algumas, já foram feitas algumas em avenidas, agora a gente está nessa fase de implantação em colégios. Deixa eu só interromper você, porque eu estou com o Heraldo da Vila C querendo fazer uma pergunta. Heraldo, pois não, qual é o teu questionamento? Bom dia, bom dia, a Priscila, a Elzé Carlos e todos os outros nobres participantes dessa discussão tão importante. Hoje, quando se fala em mobilidade, ainda se vê ela como alguém, assim, entre aspas, deficiente, e se esquece que ela é de todos e para tudo que move nessa questão rodoviária, enfim, na via pública. O que eu vejo é o seguinte, hoje, por força da lei, não de consciência, os poderes públicos, prefeitura em si, tem, de certa forma, aceito, Cida, um pouco dessa mobilidade, até meio que forçado ainda, tal, ajuste e tal. Mas a minha pergunta é a seguinte, qual a possibilidade, Zé Carlos, de levar a esse Congresso uma agenda positiva? O que a gente percebe? Daqui a pouco passa a prefeitura, faz o mínimo ali de mobilidade, aí vem a Copé, a Senepar e outros órgãos nesse sentido, e desfaz um pouco daquilo. Até porque é um outro tipo de projeto, é uma outra ação. Então, se unificar essa agenda de setor público, vai se fazer uma avenida, o que é que se precisa? E chama todos esses órgãos e se discute uma agenda unificada para não desfazer aquilo que minimamente já foi adquirido direito do cidadão, que é a mobilidade para todos. Obrigada, Heraldo. Alguém quer comentar? Zé Carlos? Eu acho que a questão que ele levantou da acessibilidade, é um trabalho, eu sinceramente desconheço uma cidade que tenha um trabalho tão interessante quanto o Foz do Iguaçu. Então, tem as suas limitações, eu acho que a Priscila, melhor do que a gente, pode falar sobre a questão da acessibilidade, a gente sabe que é uma luta constante, existem provavelmente muitos entraves com relação a essa questão de a gente conseguir colocar um plano que se tem noção que é importante para a cidade, não que na questão prática. E um dos pontos que nós teremos, que a gente, dentro do evento que a gente está colocando, que a gente vai discutir, é a questão do portador de uma necessidade especial, que nós faremos um desafio intermodal, e esse desafio intermodal é uma forma de se tirar uma foto, uma fotografia daquele momento da mobilidade da cidade. Então, serão testados todos os modais e todas as necessidades. É uma forma da gente contribuir com o trabalho do Foz Trans, para identificar quais são as necessidades, e lógico, não que o Foz Trans não saiba disso, não é esse o julgamento que nós temos, mas é uma ferramenta que a gente possa aplicar na prática, na questão de melhoria de qualidade, da questão da acessibilidade, também, não só da acessibilidade, mas a mobilidade inclui também a acessibilidade. Acho que seria bom eu falar alguma coisa a respeito dos projetos do Foz Trans. A respeito de acessibilidade, o que a gente tem é dez anos já de lei de calçada padronizada, em vigor, e ainda assim a gente vê muitas pessoas, muitos proprietários de imóvel, executando suas calçadas cheias de falhas. Essa lei das calçadas, assim como já dizia, na verdade, o nosso Código de Obras, que é desde 1991, que as calçadas têm que ter continuidade, que elas não podem ter degraus, que elas têm que ter rampas nas esquinas, e assim por diante. Então, tem várias características que dão essa acessibilidade, não só ao portador de deficiência, mas para toda a população. É uma pessoa com carrinho de neném, é uma pessoa com carrinho de compras, é propriamente deficiente, uma pessoa que tem uma simples deficiência de caminhar, usa bengala, e não só ao cadeirante. Então, essa lei está em vigor, ela é cobrada pela Prefeitura, as calçadas são fiscalizadas, para você ter essa continuidade dos espaços públicos. Isso é tudo? Não, não é tudo. O que mais tem que se fazer é cuidar da aplicação dessa legislação, dessa fiscalização, e complementar com projetos públicos, como a gente tem feito ao longo dos anos. Criação de rampas em locais onde são essencialmente públicos, canteiros centrais, rampas de acesso, por exemplo, na Avenida Paraná, que a gente tem ali um talude para ligar a via marginal até a pista, até os pontos de ônibus. Isso são mais pontuais, mais importantes também. Quando a gente fala em mobilidade, a mobilidade é sempre para todos. É para o pedestre, é para o ciclista, é para o usuário do transporte coletivo, é do veículo particular, enfim, é para todos. E quando a gente fala em acessibilidade, que está dentro aí da mobilidade, também a gente não pensa na acessibilidade só para o deficiente. A acessibilidade também é para todos. Nosso transporte coletivo, praticamente todos os nossos ônibus têm plataforma ou rampa para acesso. Então, o nosso transporte público coletivo está praticamente 100% acessível. A gente hoje em dia, na lei dos táxis, a gente tem táxis para transporte de pessoas com deficiência, que antes a gente não tinha. Então, a cidade vem avançando, mesmo que em pequenas coisas, mas que vão fazendo essa diferença. Como eu já falei até das faixas elevadas, também são equipamentos de acessibilidade. A gente faz o possível para que elas não tenham degraus, não tenham rampas, não tenham impedimentos para esse trânsito, por exemplo, de um cadeirante. Então, a gente vem trabalhando em diversos fatores que vão se somando e deixando a cidade numa melhor condição. Esse assunto vem a calhar, porque na semana passada nós tivemos uma ligação de um ouvinte, até morador aqui do próprio bairro, Parque Presidente, reclamando de uma pessoa que está construindo um muro, e ele avançou a calçada, quase em frente à delegacia da polícia rodoviária. O vizinho do lado esquerdo, a calçada vem até bem afastada da rua. O vizinho do lado direito, também a calçada bem afastada da rua, conforme o vizinho do lado. E ele, no meio, avançou bastante a calçada e a reclamação dele bastante revoltada. Como que essa pessoa faz para poder chamar a fiscalização para ir até verificar? Até porque só ele avançou um pouco mais a calçada e os demais vizinhos, os dos dois lados, dizendo, nós estamos no limite onde a prefeitura sempre determinou. Porque ele agora está fazendo uma empresa, fazendo um muro ali, avançou bastante a calçada. Como é que ele faz isso? Ele deve entrar em contato com a central de fiscalização na Secretaria da Fazenda, da prefeitura. Liga no telefone geral da prefeitura, 2105-1000, e pede para falar na central de fiscalização na Secretaria da Fazenda e faz a sua denúncia. Ou, através do protocolo geral, melhor ainda, registrando o seu pedido para que seja fiscalizado esse local. Eu gostaria de fazer um comentário dessa questão. Já há muitos anos eu venho defendendo que a questão das calçadas deveria passar a ser responsabilidade do poder público. Porque o poder público cuida do espaço do automóvel. Isso tudo é proveniente da cultura do automóvel. Ela cuida do espaço do automóvel, mas não cuida do espaço das pessoas. Quando a responsabilidade é do proprietário, por mais que haja fiscalização, é difícil cobrar essa padronização. Porque a pessoa vai lá e faz de uma maneira diferente. O próprio profissional pedreiro que está fazendo, às vezes, usa um outro método e a coisa não fica padrão. Então, seria uma revisão dessa questão no Brasil. E as calçadas passassem também a ser responsabilidade do poder público, como ocorre com o espaço dos automóveis. Então, se o espaço do automóvel é importante, o das pessoas é ainda mais importante. Então, é uma questão, uma reflexão que a gente vem defendendo. Isso é um ponto importante. O que o Codefosso poderia fazer? Tentar uma lei, alguma coisa? Célia, o que podia ser feito com relação a essa questão? Olha, hoje já há um entendimento de alguns juízes de que a calçada é de responsabilidade da Prefeitura. Então, já ocorrem vários processos a nível nacional, no Estado também. Em que é o entendimento que a calçada não é a responsabilidade do proprietário, e sim do poder, uma vez, como foi colocado, que as vias de rolamento são de responsabilidade da Prefeitura e as calçadas deveriam ser. Porque é aquela coisa, como é que você vai padronizar a proprietária um do lado do outro e aí faz um tipo de material, outro faz outro tipo de material. Mas eu queria colocar, quando se falou em acessibilidade, nós temos um grande problema, que é a falta do conhecimento das normas que hoje regem, através da BNT, para fazerem acessibilidade. Então, muitas vezes, a Priscila colocou, existe acessibilidade em alguns locais, mas são feitos indevidamente. Eu vejo que, se você pegar aquela rampa da Paraná, um cadeirante para subir sozinho, ele não sobe. Não sobe, porque a inclinação é inviável. Então, não só isso, entre outras calçadas e locais públicos, a gente não consegue fazer. Porque não é que não houve a boa vontade de fazer a obra, mas sim a falta do conhecimento das normas técnicas, para que se faça uma coisa de acordo com a norma e que seja realmente acessível. Então, eu tenho participado bastante disso e precisamos cuidar disso. Enes, o último questionamento dessa rodada, porque a gente vai estar amanhã acompanhando vocês lá no evento, também depois de amanhã, com ele lá fazendo flashes ao vivo. A última pergunta é a sua. Nós temos aqui disparidades de pista de rolamento entre os centros, os bairros mais antigos e os mais novos. Tem uma diferença enorme, né? E as calçadas também. Eu cito aqui como exemplo a Vila Militar e o Jardim Manaus. Calçadas todas desordenadas, quebradas e estreitas demais. E o poste para atrapalhar, né? Tudo isso. E além do que, o seguinte, o cidadão chega, ele coloca metade do carro na calçada e metade na pista de rolamento. Do outro lado, o outro faz a mesma coisa. Quem está caminhando, chega ali, vai para a pista de rolamento e dá de cara com o carro. Quer dizer, são coisas dessa natureza. E não é só isso. Às vezes a calçada está totalmente, viu, Dona Sérgio? Padronizado, tudo certinho, bonito. Mas o cidadão acha que como foi ele que fez, ele é dono daquilo lá. Sabe o que ele faz? Ele chega, não abre o portão, coloca o carro ali, o outro coloca do outro lado. Eu estou caminhando ali, chego ali, dou de cara com o carro de um lado e de outro. Eu tenho que caminhar na pista e esperar que os carros passam primeiro. É uma questão de fiscalização. Do que é isso? Falta fiscalização? Falta uma orientação? O que é que está faltando? Aí o pessoal fala, falta pintura, falta isso? Para mim, falta fiscalização, falta consciência da população. Eu acho que falta educação. Educação. Mas eu acho que essa questão do uso da calçada vem de encontro a isso que foi comentado aqui. A calçada é pública, mas ela tem que ser executada, tem que ser mantida pelo proprietário do imóvel lindeiro. E isso causa uma confusão muito grande na população. Tipo, eu é que pago, eu é que faço, mas ela é pública. Eles pensam assim, eu não posso usar como se fosse minha. Então, tem esse conflito muito grande, até porque quem executa a calçada, ele não sabe realmente das necessidades da sociedade como um todo. Ele não vê problema, por exemplo, na descontinuidade de um piso tátil. Ele fala, mas o que isso vai mudar? Bom, na tua vida pode ser que não mude, mas num deficiente visual muda muito. Ele não vê problema numa rampa mal executada, numa esquina. Aí ele fala assim, mas eu executei a rampa. Tá, mas a rampa que você executou não serve para o deficiente, para um cadeirante, porque ele não consegue subir nessa rampa. Então, você ter feito essa rampa e não ter feito nada, seria a mesma coisa. E a pessoa que está executando, ela muitas vezes não tem essa sensibilidade. Então, ela não executa corretamente. Esse é o nosso maior problema nas calçadas executadas hoje. São erros de execução. E, em cima disso, ainda vem esse problema do uso, dessa apropriação da área pública pelo particular. Porque ele fala, eu que paguei, eu posso ter carro estacionado aqui em cima. Que é errado, está tudo equivocado. Então, como que a gente faz? Educação. Tá, mas como que você chega na educação? Informação e fiscalização. Então, eu acho que falta muito é fiscalização. Uma vez que até então a gente tem uma lei que praticamente no Brasil inteiro, as calçadas são feitas pelos proprietários do imóvel. Então, se a gente não tem como mudar isso a curto prazo, a questão é fiscalização. Muita fiscalização. Sem dúvida. Tá certo. Gostaria de agradecer a vocês pela presença aqui. E vamos falar, vamos falar de manhã, à tarde, a hora que precisar, porque a gente precisa levar essa informação da educação, no trânsito, da educação, o respeito na calçada, que é uma questão de cidadania. O professor que está vindo lá de Curitiba, a gente olha o modelo de Curitiba, a gente fala, nossa, é um modelo que já está chegando num ponto muito importante pra quem mora lá. E essa acessibilidade precisa também chegar ao interior, precisa chegar nas outras cidades. Obrigada por vocês terem vindo até aqui. A gente vai acompanhar o fórum sim, com certeza, trazendo informações para o nosso ouvinte, para o nosso internauta também. Muito obrigada. Obrigada. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o final do Contraponto. Doutor Nelson, toda a equipe fazendo festa aí do Contraponto daqui a pouquinho.